Afinal, como são definidos os fitoterápicos? Meu nome é Gislaine Gutierrez, sou farmacêutica, especialista da indústria de fitoterápicos. Hoje irei te explicar um pouco mais sobre os fitoterápicos. Os fitoterápicos são produtos obtidos com emprego exclusivo de matéria primativa vegetal, ou seja, as plantas medicinais, e tem finalidade curativa, paliativa ou de prevenção de doenças. No fitoterápico, a planta medicinal pode ser empregada em sua forma mais simples, desidratada, cortada ou moída, porém, na maioria dos casos, emprega-se um processo extrativo, que dá origem ao derivado vegetal. Neste processo, o material vegetal é submetido a algumas etapas que visam concentrar as substâncias de interesse de cada espécie. Essas substâncias são conhecidas como metabólitos e, preferencialmente, devem estar relacionadas às propriedades terapêuticas do fitoterápico. Cada uma das espécies vegetais é constituída por um grande número de compostos químicos, alguns conhecidos, outros ainda a serem mais bem explorados. Não há intenção de se isolar nenhum componente. É por isso que os fitoterápicos são constituídos do que chamamos de um fitocomplexo, um conjunto de compostos químicos, que têm propriedades terapêuticas importantes, como você aprendeu no nosso vídeo sobre fitoterapia. As substâncias de maior interesse e maior potencial terapêutico podem estar presentes na planta toda ou em maior concentração, nas folhas, raízes, caule, cascas, frutos, a depender da planta. Por isso, produzir o fitoterápico exige conhecimento específico. É preciso conhecer um método e momento adequado de cultivo e de colheita, técnicas de conservação, de processamento, forma de preservar o potencial máximo dos ativos vegetais e, ao mesmo tempo, evitar contaminações indesejáveis. Todos esses requisitos irão compor a qualidade do fitoterápico. Espero que essas informações tenham sido úteis para você. Se você gostou, aproveita e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam conhecer sobre o nosso conteúdo. Não deixe de seguir o canal e de acompanhar os próximos episódios. Muito obrigada e até breve! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho